Porque é um assunto que me está a afetar também, que é o fim da escrita manual. As pessoas... a escrita manual vai acabar muito em breve, está a acabar. Isto que eu tenho aqui, que é um papel e uma lapiseira, vai deixar de existir muito em breve. Achas mesmo? Sim, vai, vai, vai. Há escolas... eu gosto quando dizem não. Quando eu já estive a refletir sobre... Voltamos aqui a dois anos e vemos. Vou dizer, escuta, muito em breve, pode ser um prazo de 10 anos, portanto, o breve aqui. Sim, ou até 50. Há muitos... nos Estados Unidos já há estados que estão a insistir de ensinar a escrita cursiva, portanto, que é a escrita à mão. Portanto, que as crianças passam imediatamente de brincarem com iPads para o teclado, sem prenderem a escrita cursiva, que é escrever à mão. Os nossos miúdos trabalham essencialmente com computadores na escola e depois também têm... os testes também são com cruzinhas, mas de um momento para o outro pedem-lhes que façam um... escrevam qualquer coisa à mão. E isso é um problema, porque não têm... escrever à mão e escrever para o computador não é a mesma coisa. Exige só... e uma... há uma questão psicomotora, uma ligação entre o cérebro e a mão que é diferente. Eu atualmente vejo os... nas conferências de imprensa, eles estão a tirar os apontamentos em... em telemóveis ou como... Ou teclados, sim. Ou teclados com os Apple's Airs no colo. Eu acho isso incrível. Mas acho... acho que se vai perder uma capacidade humana, que é de, com um pau, com um dedo, com um... escrever qualquer coisa num objeto... num objeto físico, escrever. Porque... Mas também há estudos que nós aprendemos e memorizamos mais, se for assim, se for com esse ato... Exato. Eu digo uma coisa. Eu, por exemplo, escrevo... sou capaz de escrever certo tipo de coisas por lógica em computador, mas, por exemplo, se preciso organizar uma tarefa ou uma estratégia ou qualquer coisa, é em papel que eu me organizo melhor.